Bem, no final do nosso primeiro bloco, eu adiantei essa pergunta que eu agora faço para você. Você começou, então, a adentrar, digamos assim, a área do samba no bairro da Engenhoca. E você conta que teve influência de grandes compositores do samba. Como é que foi isso? Eu falo que foi o meu despertar ali na Engenhoca, já com os meus 17 anos. Eu tive muita... Meu pai foi uma pessoa, um cara que me mostrou... Ele era fã de Roberto Ribeiro, um campista. Então, ele tinha essa alma boêmia. Então, ele me levava para todos os sambos possíveis. Mas quando eu fui morar na Engenhoca, adolescência, eu comecei a seguir o Mingo Silva. Eles tinham lá o samba Bambas de Berço, muito antigo, antes do samba da Mendoeira. A gente tinha o samba Bambas de Berço, que era ali no bairro, acontecia no bairro. Logo depois, eles fizeram embaixo de uma Mendoeira um samba chamado Samba da Mendoeira. E nós éramos adolescentes e seguia eles para todos os lugares. Inclusive, a primeira vez que eu fui na Pedra do Sal foi porque o Mingo Silva tocava lá na segunda-feira. E eu fui para lá para ver o Mingo. Então, era Beco do Rato, onde o Mingo ia. Eu ia porque nós era... O Mingo é ainda uma figura muito importante para a comunidade. A Engenhoca é o segundo bairro mais populoso de Niterói, na zona norte de Niterói. Um bairro rodeado de comunidade, de favelas. E ele era um artista para a gente. Então, foi uma influência direta de vê-los fazer, de inspirar. Então, esses meninos foram ali. O meu primeiro contato com a roda de samba, de seguir, de fazer tudo. Ir para a roda de samba e frequentar a Pedra do Sal. E a partir dali, eu achei ele o meu caminho. E você se lembra do primeiro samba que você cantou? Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Nelsca Maquinho. É, o samba de primeira, realmente. Agora, Fabiola, você tem graduação em MBA na área de telecomunicações. O que ela levou por esse caminho? Nada a ver com o samba, nem com capoeira ou candomblé? É, não. Então, há 20 anos eu fui mãe, né? Então, eu falo muito que o ser mãe me despertou para eu achar um caminho que eu pudesse ganhar dinheiro e sustentar a minha família. Então, eu comecei em 2005. Fiz meu primeiro curso técnico na área de telecomunicações, que era um momento onde todo o país estava ali fervendo a área técnica. Então, quando eu entrei na área mesmo, em 2007, entrei para a faculdade, depois MBA. Era uma área que eu trabalhei 20 anos. Trabalhei 20 anos numa única empresa, né? Única empresa não. Eu fui indo de empresa em empresa, mas no mesmo setor, de telefonia móvel, celular. Então, assim, foi um... E através desse dinheiro, eu pude me capacitar, fazer cursos de música, poder me preparar para... Hoje, dizer, hoje eu vivo da música, hoje eu vivo da minha arte. Eu falo que foi muito importante, porque eu pude... Hoje, eu aplico o que eu aprendi. Engraçado, quando eu acabei de fazer MBA, eu falava, gente, eu já estou amando a música. Por que eu estou fazendo MBA? E hoje eu vejo, eu aplicando o meu MBA, a forma de gerenciar os meus projetos, né? Que nada mais é você aprender a gerenciar. Então, tudo... A única coisa que não podem tirar de você é aquilo que você aprende, né? Eu falo que tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu ainda utilizo. Eu utilizo ainda hoje com os meus projetos. Eu acho que, inclusive, a disciplina, do que corresponde a uma empresa, tempo, prazos, eu aplico hoje na minha vida pessoal, porque eu acho que é importante a gente ter esse olhar na nossa carreira artística como uma empresa. Eu sou a minha empresa hoje, né? Então, esse MBA eu aplico hoje nos meus projetos. E você também é compositora, não é? Sim! Inclusive, o disco de Zourey que a gente lançou em 2021 tem música minha, o Samba de Roda é meu, de Daniel de Lavusca, né? O início desse... Faz um Samba de Roda pra mim, onde a gente conta ali o aspecto do Aurê, no Quintal de Madureira. Nessa música, eu falo como acontece o samba de roda e a forma que a gente tem que organizar ali o samba de roda. Então, foi uma brincadeira que saiu, acabou sendo gravada no nosso primeiro disco. Então, manda uma palhinha aí pra gente. Faz um Samba de Roda pra mim, oh! Faz um Samba de Roda pra mim, oh! Toque aí que eu quero ver, toque aí que eu quero samba, toque aí que eu quero ver, toque aí que eu quero samba, no meu quintal. Gente, o samba a noite inteira, risco o chão, sobe a poeira, Lá debaixo da mangueira, o pessoal pra entrar na roda é briga, mas é tudo, gente, amiga, madureira. Faz um Samba de Roda pra mim, oh! Foi uma brincadeira. Começou a gente uma brincadeira, eu falando pro Daniel. Faz um Samba de Roda pra mim. E aí ele começou a tocar. Faz um Samba de Roda pra mim. A gente colocou música, letra, desenvolvendo o que realmente acontece em Madureira, no nosso quintal, né? Essa brincadeira de querer entrar na roda, mas todo mundo faz na amizade. É bem bacana isso, gente, explicando, botando em música aquilo que a gente vê na nossa roda. E como é que você foi parar na Pedra do Sal, no grupo Moça Prosa? Eu falo que é algo muito especial pra mim, porque quando eu cheguei, a minha irmã faleceu em 2011. E o Moça Prosa foi uma... Eu já frequentava ali a Pedra do Sal, como eu falei antes, já virei frequentadora sídola. E aí a gente frequentava tanto segunda quanto sexta, uma região boêmia, né, ali na zona portuária, saída do trabalho, a gente estava ali, até que o Wagner Silveira, que é percussionista do samba de sexta-feira, falou, vou montar uma oficina de mulheres. Eu vou chamar 11 mulheres e eu sei que você faz aula de canto, que você gosta de cantar, você quer vir cantar pra gente? E aí eu cheguei a primeira vez e não saí mais. Estou com elas há 10 anos, completamos 10 anos. Eu falo muito que a Pedra do Sal me ajudou muito a me reconectar com a minha ancestralidade. num período muito difícil. Eu falo que todas nós, nós chegamos ali por determinação de Xangô, né, então eu falo muito que essas 12 mulheres, quando chegaram ali aos pés de Xangô, todas elas veio de uma maneira diferente, precisando estar naquele lugar, né, a gente se descobriu mulheres, descobrimos corpos políticos, nos descobrimos mulheres negras, nos tornamos mãe, ou algumas, as mulheres já eram, outras formaram suas famílias, então foi um encontro muito especial da nossa conexão com a rua, com o samba, com aquilo que a gente via o tempo todo acontecer e a gente aprendeu a fazer. E da nossa forma, da maneira que a gente acreditava que seria bom e importante, então foi muito importante pra gente a Pedra do Sal na nossa trajetória. Mas que trabalhos exatamente o moço à prosa fazia? Então, nós sentávamos, a gente se reunia toda terça-feira pra aprender. O que a gente aprendia? Ritmos, o que era samba de roda, o que era samba canção, a gente aprendia os... Eu, por exemplo, que não estava dentro da roda, eu não sabia a diferença do que era um partido alto, do que era um samba canção. Pra mim, eu só queria ouvir, só queria cantar e estava ali na roda de samba. Quando a gente passa a ser corpo da roda, a gente começa a olhar com outra dinâmica. A gente entende a questão do repertório, que foi uma coisa muito forte desde o nosso início. Há 10 anos atrás, quando a gente falava nós não vamos cantar nenhuma música que diminua a mulher em qualquer situação. Pessoas, homens, em sua maioria, chegavam pra gente e falavam vocês não vão cantar samba. e a gente conseguiu provar pra todo mundo ao longo desses 10 anos que estamos ocupando a rua, uma questão de território muito importante pra gente, que é possível sim, que nós temos excelentes compositores, inclusive esses mesmos compositores que compuseram no passado, sambas que diminuíam de alguma maneira a mulher. Eles têm outros sambas maravilhosos, que eu acho que é uma época diferente. nessa última década, nós determinamos que nós não queríamos ouvir na hora de samba canções que nos diminuíssem. E foi isso que aconteceu. Fizemos, botamos isso, bancamos isso, porque não foi fácil. As pessoas, às vezes, chegavam na nossa roda pra dar canja e cantavam a música diminuindo as mulheres. E aí a gente tinha que ir ali de forma educada. É uma questão de educação. o samba é uma escola, como já dizia Candeia, o samba é escola. Então, a gente ali fomos educando as pessoas que estavam ali nos ouvindo. Hoje, a nossa roda de samba, ela ocupa... Saímos da Pedra do Sal, fomos pro Lago da Prainha. Hoje, a gente não está mais ocupando o Lago da Prainha, estamos em frente, no espaço em frente. Mas eu lembro do dia que a gente... A primeira vez que a gente fez o Largo São Francisco da Prainha, a gente trouxe o tema as rosas não falam. E aí a gente trouxe um debate com 15 mulheres, mulheres do samba, mulheres de São Paulo, do Rio de Janeiro, mulheres de esquadra, sambistas, doutoras, a Angélica Ferrares participou. Nós tivemos as passistas do Salgueiro falando sobre esse lugar delas no samba. Então, a gente criou ali a roda de samba pra gente, mais que um movimento de você cantar e tocar, mas um movimento de você educar. Bom, tem haver tanta coisa pra gente falar, mas estamos nos aproximando do fim do programa. Só queria assinalar que 2018 foi o ano marcante, porque você começou a trabalhar como escritora, participando de uma série de coletâneas, e também foi o ano inicial do Aure. Qual a importância do que é pra você? Olha, 2018 foi a primeira vez que eu fui preparar para o lançamento do Macembas e Alodeis, que estou junto ali com a Jurema Werneck, mulheres incríveis no mesmo coletâneo. Quando eu abri o livro eu olhei e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Dona Helena Teodoro, todas ali no livro das mulheres que eu admiro tanto. E foi um ano muito marcante para a minha vida, porque eu falo que o Aure não é só uma roda de samba, ele é um sonho realizado. É um sonho de criança, de eu poder cantar e mostrar a beleza da minha religião, da religião que me salvou. eu fico muito emocionada porque é mais que você cantar, é mais que você... É a minha vida ali, é tudo que eu vivi de infância, de todos os temores e medos, de poder hoje levar isso para a rua em forma de música e poder estar sendo abraçado por outras pessoas, outras causas, outras pessoas. Quando a gente fala em reafricanização do samba, que é a palavra do Aure, a gente fala desse lugar de ver pessoas cantando sambas como a gente faz, falando de samba de caboclo, falando dos sambas de terreiro, falando dos afoxés, porque na verdade isso tudo já existiu há muito tempo atrás, a gente só precisa de tempos em tempos trazer aqui, estamos aqui, nós estamos nos fazendo presente, e aí ver crianças, hoje nós temos nossos afiliados que são os Aure, Mirins, lá da casa de Mãe Márcia Marçal, fazendo um trabalho incrível, crianças levando arte, então eu acho que o Aure tem um papel fundamental na cultura dessa cidade, e para mim é o meu sonho de criança realizado. Fabiola, muito obrigado, depoimento rico e emocionante, e você própria ficou bastante emocionada nesse final, parabéns por você ter feito até agora, e o que a gente pode desejar daqui para frente é mais sucesso ainda. Obrigada, eu agradeço muito poder estar conversando com você, trocar essa ideia, falar dos nossos projetos é importante, é muito importante, por isso eu agradeço. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto